Tite foi o técnico que conquistou os títulos mais importantes do Corinthians. O substituto dele no clube foi apresentado para tentar vencer o primeiro campeonato na carreira. A cobrança é grande. Eu tive pouco tempo para fazer, muita coisa para fazer. É verdade, não deu nem tempo de chegar ainda. E a pressão existe, porque Cristóvão ainda não conquistou nenhum título como treinador. Eu venho buscando isso e isso não tem me atrapalhado, porque se eu chegar aqui sem título, eu devo ter alguma coisa de interessante, porque é uma responsabilidade muito grande. A responsabilidade é ainda maior, porque o Corinthians acaba de perder o técnico mais vitorioso de sua história. Estou pegando uma boa herança de um treinador em um trabalho competente, que vou, claro, ter que trabalhar da mesma forma para poder montar e criar um time, um time como todo mundo espera. Que baita desafio, hein, Cristóvão? É o maior desafio. E é isso que me move, mexe comigo e que me motiva. Não se engane pela fala mansa. Cristóvão chega mesmo cheio de gás ao clube que defendeu na década de 80. Agora, ele não cuida mais do meio de campo, e sim do campo inteiro, do vestiário, contratações, enfim, de tudo. Eu me sinto aqui privilegiado. Estou aqui nesse clube que eu conheço, já passei por aqui como jogador, e de quando eu passei como jogador, chegar agora como treinador aqui e ver tudo isso, é uma honra eu vir aqui para ser campeão. E o Cristóvão Borges já vai ter problemas para a estreia dele no Corinthians contra o Atlético Mineiro na quarta-feira no Mineirão. O atacante André vai passar por uma cirurgia de hérnia e deve ficar fora por até 30 dias. André vai passar por aqui. André vai passar por aqui. E aí